Oi pessoal, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, eu espero que eu esteja de bom, né, porque eu tô bom da memória, pelo menos Que hoje nós viemos aqui pra desenterrar, fubá do céu, pra nós poder lembrar das coisas de material escolar antigo Porque suceda a época que escrevia pinguim com dois pinguins em cima do U Escrevia telefone com PH e fazia trabalho da escola na cartolina Sendo grupo de risco, fubá do céu Não que eu não seja, mas eu sou aqui o comentarista Tô falando dos seis agora, ai meu Deus, era fubá do céu Eu lembro que pra fazer trabalho a gente tinha que ir na biblioteca pegar um livro chamado Barça E tinha que ir caçando assunto, caçando assunto, caçando pra fazer o trabalho Quando a gente ia escrever, a gente pelo menos as crianças pobres, né Escrevia tudo naquele caderno broxura de capa mole, ai que ódio daquele caderno Eu queria um capa dura de arame, pergunte se a mãe comprava desse pra mim Oi, vou ser sincera, eu não sei se as crianças de hoje em dia sofrem Mas na minha época, as crianças pobres na escola faltava gritar Inferno! Porque era um desaforo atrás do outro, fubá do céu Só as crianças ricas tinham material bonito Nós ficava ali esperando o dia que os humilhados iam ser exaltados Não chegou, né querida? Já terminou a escola faz muito tempo Foi há 84 anos E nós estamos aqui na míngua do mesmo cheiro Mas vamos lembrar, fubá, vocês sabem, né Se vocês lembrar de alguma coisa aqui Direto pro grupo de risco Gente, se você tá começando a lembrar Se inscreva no canal Eu fico tão feliz quando você se inscreve Não assiste esse vídeo de clandestino Não faça isso Se inscreva, não seja coração peludo Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver se vocês gostam desse vídeo Daí eu vejo também, eu trago mais do mesmo tema Quem já deu joinha, aperte o sininho pro YouTube tá avisando vocês Quando chega um vídeo novo, vocês vêm dar uma olhadinha aqui Como que ele quer nada Vamos lembrar de as coisas da escola agora, fubá Gente, mas parece que veio o gosto, o cheiro do álcool na minha boca agora Dá até vontade de beber uma cervejinha? A turma fala na internet, né Diz que foi o primeiro contato que a gente teve com o álcool Mas naquela época a gente não sabia a gostosura que é, né Eu pedia pro professor deixar eu virar Eu empinava bem bundinho assim E virava assim Eu me sentei a Isadora Regina ajudando a professora Hoje em dia, como será que a turma faz, né Fubá, saia tudo azul, manchava Mas era o que tinha, né Ou era aquilo, mas não aprendia Era melhor que ficar copiando, né, fubá Deus do livro, não sei como que não dava câimbra na mão da professora Meu Deus, mas eu sentei nessas cadeiras aqui, fubá Porque a gente sentava aonde que a outra pessoa escrevia Que às vezes você dava uma rebolada assim Chacoalhava tudo o material do amiguinho de trás Eu vivia fazendo assim, amiga Só pra tentar a vida do outro E essa cadeira de madeira, né A minha perna e a bunda por baixo Era tudo cheio de strep na época A mãe vivia arrancando o strep da minha perna E era pesada, pesada Que olha, a escola que eu estudava Acho que era uma vez por ano Que as faxineiras se reuniam Pra poder estar empurrando assim Poder passar a vassoura E trazendo de volta, fubá No resto do ano ele limpava só em volta, assim Porque o negócio pesado E feia, né Eu não lembro pra esses dois centavos de dois em dois Não era o deduprinha? Eu não lembro nem quem sentava comigo Nem lembro se quem sentava comigo tá vivo ali Ai, senhor, podeu a boca Ai, mas faz tanto tempo, né 84 anos Desse vídeo em diante A nossa vida é só ladeira abaixo Ai, meu Deus Ai, essas réguas aqui Mas eu lembro até hoje O dia que entrou um homem dentro da sala de aula Que antigamente podia vender as coisas na escola, né 3x2 tava parecendo mascate Dentro da sala de aula Vender as coisas pra gente E daí um dia chegou esse homem Com esses negócios tudo colorido Colocou a caneta assim Nói, criançada, tudo olhando assim Eu louco pra passar a mão em um Que eu era dessas Não, mentira Aí eu era assim E daí o homem conforme foi virando Assim, ó Foi desenhando a florzinha A estrelinha Eu falei Meu Deus Eu preciso de um desse Daí desencarniçava a gente A gente ia pra casa Pedia pra mãe da gente Pra ver se ela dava dinheiro No outro dia Pra gente voltar Pra poder comprar Daí no outro dia Era desilusão, né Só as crianças ricas Lá na frente comprando E a gente humilhado Lá atrás Olhando assim De vontade Querendo pro dia, né Fubá Eu lembro que umas 3 ou 4 meninas Da minha escola comprou E eu ficava implorando Pra deixar eu colocar meu lápis ali Pra dar uma viradinha Assim, daí quebrava a ponta Acabava a minha vez Agora eu me pergunto Por que que eles deixavam Encarniçar a vida da gente Por que que eles deixavam Vender na escola Eu era uma criança Que sofria Fubá Porque eu era criança pobre Vocês eram também? Só pra fazer a gente Passar a vontade Minha amiga Eu passei, viu Passei Que olha Eu desejava essa régua E não pude ter Ai que pobreza, né Que vida a gente vive Tem hora E o pior de tudo Que a gente fazia com o lápis As meninas ricas Elas faziam com aquelas canetas De 230 e poucas cores No fim ficava aquela flor Que foi mais colorida A da gente Uma flor humilhada Com tons de preto E um risco do meio Assim que a ponta do lápis Quebrou Olha isso daqui, ó Eu não preciso nem falar O que que é Não tem criança pobre no mundo Que não sabia O que que significava isso Ai, eu tinha até desgosto O caderno da gente Já não era o mais bonito Como eu falei pra vocês, né Eu ficava com aqueles Cadernos brochura Da capa mole Que nem arame não tinha Eu tinha o desgosto Daquele caderno Que vocês nem imaginam Daí a mãe falava assim Tem que encapar os cadernos Aproveita e encapa os livros também Daí pegava esses pratos Que xadrez aqui Que eu não sei quem Que falou que é bonito Mas era moda Na classe social dos pobres, né Os ricos não precisavam nem disso, né Que o caderno de capa dura Já vinha com o desenho bonito Nós pobre Vai lá no xadrezinho Daí nós tinha a opção De xadrez verde Amarelo Azul Vermelho E isso Quando a mãe não queria Encapar o meu Com saquinho de arroz Fubá Na época na minha cidade Tinha um arroz castelão Tava lá um castelo azul Escrito castelão Na frente do caderno Eu queria morrer do coração Quando a mãe fazia isso comigo Acontecia com vocês também Ai, eu vou falar bem a verdade Daí aquelas crianças ricas Tinha aqueles cadernos De 15 matérias A criança pobre Pegava um caderno A brochura Repartia no meio Pra lá era matemática Pra cara português Se fosse ter as 15 matérias Na escola A criança tinha que levar 6, 7 cadernos Assim, ah Era muito desgosto demais Naquele calorzão Naquela escola Quando não era mosquito Era pobreza Meu Deus do céu Eu lembro a vez Que a professora de história Tava na frente E eu tinha um amigo Fubá Que nós fazia muita bagunça Demais Nós era muito bagunceiro Ele mais que eu, né Eu não posso também Ser o pior da turma Costa larga E a professora Já tinha mandado Nós ficar quietos Não adiantou Pegou nós dois Colocou lá no fundo Da sala de aula Apartado da turma Como se fossem Dois leprosos E a porta Ficava bem na frente Da sala de aula Assim, perto da lousa Onde que a professora escrevia De repente apareceu De repente apareceu uma cachorra E deitou ali Bem perto da porta Eu olhei pra ele assim Eu olhei pra turma Eu falei assim Eu queria saber O que é que essa cadela Tá fazendo aí na frente Mas era por causa do cachorro Fubaceu na porta Ai, essa professora Virou um bicho de bravo Com nós Ela envidrou o zóio Assim, ela veio Na nossa geração Catou nós dois Pra orelha Colocou nós lá fora Junto com o cachorro Eu tô falando É muita humilhação Mosquito, pobreza E a cadela Na frente da sala de aula Gente do céu Essa borracha aqui Alguém me diga Porque diz que a parte vermelha Apagava o lápis E a parte azul Apagava a caneta Que na verdade Não apagava, né? Que a gente lembia assim Passava no caderno Rasgava Fazia aquele furo Ficava aquele caderno Que é a coisa mais feia do mundo As crianças ricas Olha o desaforo de novo As crianças ricas Sempre ali no meio Elas tinham o Como que chama, meu Deus do céu? Não tô lembrando Eu tô velho, eu acho O corretivo Que é o negocinho A tintinha branca, né? Que elas passavam E reescrevia por cima Nós tínhamos que ir lá Rasgar o caderno ali Ficava meu caderno Minha coisa de uma peneira Tudo cheio de buraco Parecia que eu trouxe o caderno da guerra Já não era bonito Que era a brochura A capa já tava encapada Com sacolinha de arroz E aí se abria dentro Tudo furado Até hoje Se vocês sabem, Fubá Pra que que servia A parte azul dessa borracha Escreva aqui pra mim embaixo Que é pra tirar um trauma Meu, de infância Eu desconfia que era pra lixar a unha Porque pra apagar não era Ai, gente do céu Eu lembro dessa lapiseira Mas eu tenho um trauma também Ai, cada material aqui é um trauma Eu lembro, Fubá do céu Que eu tinha um lápis Era um lápis assim Cor de madeira Era simplesmente um lápis Mas escrevia, né? Isso que a mãe falava pra mim O importante é escrever A mãe não sabia o que que eu passava A mãe quando queria jogar as coisas na minha cara Ela falava assim Na minha época Nós estudava Nós escrevia no papel de pão Pra poder escrever E hoje vocês reclamam Eu tinha dó da mãe, Fubá Depois de grande que eu fui saber Que a mãe nem estudou Que a mãe nem ia pra escola Porque no sítio não tinha E o vô não deixava ela ir onde tivesse Quer dizer Pra que mentir pra mim, né? E daí, voltando pro lápis Eu morria de vontade De ter o tar do lápis da taguada Depois de um ano assim Que já passou a moda Que eu consegui comprar o lápis da taguada Saiu a bendita da lapiseira Era a Poli07 Eu queria morrer, né? Que a hora que eu conseguia entrar na moda A moda mudou Já era a lapiseira E eu ficava Meu Deus, eu quero a lapiseira Mãe do céu Eu quero a lapiseira Eu quero a lapiseira Eu lembro que um dia Eu não sei, gente Se eu não peguei Que eu tinha mania Às vezes eu pegava o material da turma escondida Eu aparecia com ela no estojo E fazia a Katia, né? Eu não vi nada Tinha cara de pau de escrever E falar que era minha ainda Com a pobreza tampada na cara Mais um dia E eu consegui a tar da lapisela Poli07 O que que aconteceu? Lançar a Poli05 Quer dizer Eu não tinha entrado na moda ainda Toda vez que eu conseguia o material Lançava outro melhor Ah, eu vou falar bem sincero com vocês Tinha hora na escola Que eu tinha vontade de sumir Olha lá A mesma coisa aconteceu com o lápis de cor Eu queria de tudo quanto é jeito O lápis de cor do comprido, fubá Que os meus eram daqueles pitoquinhos Era uma caixa assim Eu sabia que era metade do lápis Era rico e comprava o lápis comprido O pobre que se virasse Pra não gastar o lápis Um dia Eu consegui A caixa de lápis de cor Dessa da comprida O que que aconteceu? A bendita da Faber-Castell Me lançou essa caixa de lápis de cor De 24 cores Eu queria morrer, fubá Eu queria gritar Eu queria ir na porta da Faber-Castell E dar um escândalo E se não bastasse Depois ela lançou A de 36 cores ainda Que eu não tinha nem conseguido A de 24 Quer dizer Eu fiquei tão pra trás Que chegou a desanimar Naquele momento eu falei assim Ai não é justo A escola não é pra mim não É muito humilhação demais Eu pensava Não era na escola Que eu ia me sentir A Isadora Regina né Gente Vocês passavam desaforo Na escola também? Vocês lembraram De algum desses material Que eu mostrei aqui? E tem mais viu Tá lotado Se vocês gostarem desse vídeo Vocês escrevem aqui pra mim Escrevem o material embaixo Que eu não coloquei nesse vídeo Quem sabe eu não volto aqui Com mais material de escola Tenho cada história de escola Pra contar pra vocês Fubá Eu lembro de uma professora Uma vez que eu dei até um soco Nas costas dela Mas essa história fica pra outro vídeo Gente do céu Que eu fui capaz Eu era da pá virada Se vocês quiserem Vocês falem Que eu volto aqui E conto mais coisa pra vocês Mas tem que dar bastante visualização Vocês tem que compartilhar Que agora nós somos a milícia E eu quero vocês trabalhando Junto comigo Que nem formiga Trazendo gênero Aqui embaixo tem um monte de vídeo pra vocês Dê uma olhada Espero que vocês tenham se divertido bastante Lembrado da infância dos 6 Aqui do lado tem dois vídeos Que vocês assistem Assista um dos dois Muito obrigado Por me assistir até aqui Fubá Eu fico muito feliz Por quem chega até aqui Junto comigo E sorria sempre Fubá Sorria bastante Nem que você passou nervo Na escola Nem que você esteja passando nervo Até hoje Fubá Que faz parte da vida do pobre Tchau Fubá Até o próximo vídeo